E aí pessoal, beleza? Como é que cês estão? Eu tô aqui galera Por que tá prima? Gente, a gente chama sombra, por si ou por quê? Sabe, isso que eu acho que é gente? E por que tá ligado? E essa é a minha vida? Não, 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 não. E aí 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 Davi Pina Andi Andi Polo Andi Polo Não sei Maravilha Lionel Messi Uou Filipe Luiz Rita gente E aí E Mauro Icardi Esse é um pacote gigante Especial Ganho 15 figurinhas E também deve estar bom Já começou bom Felipe Coutinho Minhação Sérgio Agüero Uma legend A história Ronaldinho Fenômeno Fazer um com Correio Delgado Cavani Esse pacote está muito bom Paulinho Lembrando Esse pacote tem mais chance de ver brasileiro Já veio um monte Casemiro Vinícius Júnior Marcelo Loumo Moreno Brazão da Argentina Marquinhos O louco Tagliáfico O agressivo O jogador craque Gente O Tagliáfico até que joga bem Mas ele estava agressivo na Copa América Sem ofensas Os melhores A melhor jogada da Argentina Foi quando o técnico colocou um de bala Aí eu vi Que o técnico Lá Qual é o nome? Esqueci o nome do cara Que fica falando no jogo Narrador É Ficou falando lá Escudo Uruguai Toma Chico Voltando gente É O carinha lá Falou Que O carrador Falou que De bala e Messi São uma sincronia Só que Infelizmente Brasil ganhou Boa Brasil Estava torcendo para eles Mas eu respeito Quem torceu para a Argentina Tá? Ah E umas figurinhas Reservas Que a gente vai colar Todos aqui São do Brasil E menos uma Que é uma parte De um minutinho Ok Então vamos colar Galera Vamos lá Vou pegar minha cola Gente Aqui não Falta cola Para colar as minhas Vamos lá Gente Depois eu vou Mostrar para vocês Direito Vamos para a primeira figurinha 147 Ih Já passei Tá cheio 147 Gente Às vezes as figurinhas Estão meio tortas Mesmo eu usando A própria figurinha Como régua Mas Vamos lá Já colhei o palo de bala Gente Gente Eliminhação 111 Achei Gente Se quiser fazer um álbum caseiro Se eu Eu Vou tentar Fazer um vídeo De tutorial Ah gente Lembrando É Vai ter Vídeo de Brawl Stars Às 4 horas Fique ligado Tá bom Por favor Por favor Deixe muita visualização Porque se tiver Muita visualização Eu sei que as pessoas Viram E não tem meta de like Dos meus vídeos Tá bom Talvez eu coloque meta Só que Não quero não Não preciso Os inscritos são fiéis Tá 62 Quanto tempo que eu esperei Para fazer esse vídeo Com vocês Gente Esperei cerros Queria acabar logo Maravilhoso esse álbum Gente Eu vou colar só mais Essa figurinha E como Para não demorar muito Eu vou logo Dar uma pausa Para vocês não ficarem Para o vídeo não ficar longo E vocês não ficarem cansados Fui Vamos Gente Volto daqui a pouco Gente Se preparem Voltei gente Então vamos lá O álbum Vai ficar assim Aqui não tem nenhuma O Brasil já está bem cheio O Brasil já está bem cheio Está quase completo Bolívia só temos O Marcelo Moreno Venezuela temos Temos duas Temos duas Três Peru A gente só tem uma As em ação A gente tem essas Do grupo A Argentina Temos essa Mais essas três Colômbia Temos essas Nós temos uma Paraguai Temos o Júnior Sei lá Que é o gatito Catar não tem nenhum Em ação Grupo B Só temos Um monte Da Argentina E da Vespina Uruguai Temos esses Os Suárez E o Cavani Aqui é em ação Grupo C Ah não Aqui é o Pera Ah não Aqui é o Equador Equador não tem nenhum Japão A gente só tem um Chile Temos um Agora Em ação Grupo C Só temos O Matias Vespina Histórias E lendas A gente já não tem Nenhum nessa página Aqui temos O Rogério Delgado E aqui temos Essas histórias Aqui Aqui não tem Mais nenhum Aqui é o resto Do alma E aqui foi Acabou gente Vamos lá gente Então foi isso pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês Tenham gostado Ok Então vamos lá E tchau E até o próximo vídeo Valeu